CleanCode é um conjunto de boas práticas, tem várias práticas descritas lá no livro, no conceito de forma geral. Eu vou listar alguns deles aqui que eu considero importantes, principalmente para quem quer fazer teste de unidade. Dois princípios muito legais que provavelmente você já deve ter ouvido aí. O Kiss, que é o Keep It Simple, Stupid, e o Dry, que é o Don't Repeat Yourself. O Keep It Simple, Stupid é, cara, tenta manter seu código o mais simples possível. Eu costumo falar bastante sobre isso aqui no canal, porque muitas vezes a gente se embanana com o código. A gente quer fazer coisas mirabolantes e coisas super, hiper rebuscadas ali, e não vale a pena. Simplicidade é um desafio, um código bem feito é um código simples. É fácil de entender e faz o que precisa fazer. Não tem frescura, não tem overengineer, não tem nada lá. Ele só faz o que precisa. Então manter simples é difícil. Esse é uma das coisas mais difíceis, eu acho que é o que mais demora para cair a ficha. O Don't Repeat Yourself é não repetir o código. Se você pega um código que você já fez em um lugar, se você precisa usar essa mesma lógica, essa mesma regra em outro lugar, você deveria extrair esse código para um lugar específico e aí você consegue reaproveitar essa mesma lógica em lugares diferentes. Mas, de forma geral, o Don't Repeat Yourself é, cara, não fica duplicando o código. Se você sabe que isso aqui pode ser reaproveitado, reaproveite. Não fica fazendo Ctrl-C e Ctrl-V. Isso é uma péssima prática que, por pior que pareça, é muito, muito, muito comum. Eu vejo esse tipo de coisa praticamente todo dia, toda semana. Eu esbarro em código que tem lógica em um lugar, a pessoa foi lá, copiou e colou em outro lugar. Então, não é demais falar desses dois princípios, nem do Kiss, nem do Dry. É muito comum você ver coisas desse tipo no dia a dia. A gente, na correria, a gente vomita código e não para para pensar. São duas coisas muito importantes e que, principalmente, afetam seus testes de unidade. Código complexo gera teste complexo e código duplicado vai gerar problema de teste. Você vai testar duas vezes a mesma coisa em lugares diferentes. E aí, se quebrar um lugar, pode ser que a regra pare de funcionar em um ponto e no outro ela continua funcionando. Então, são coisas que afetam realmente seus testes de unidade.